Fazer contrato social dá trabalho, né? Mesmo que você tenha aquele modelinho padrão, mesmo que você já tenha todos os dados coletados dos seus clientes, dá trabalho, não dá. E o pior, e quando você faz errado, quando digita errado, ou quando copia e cola o dado errado? Complicado, né? Se esse assunto te interessa, deixa já o seu like aqui e segue o meu perfil. Eu sei, a questão do societário é complicada, não só porque envolve uma legislação bastante ampla, né? A gente não está falando só de limitadas, a gente tem constituição, alteração de contratos de SAs, de cooperativas, de entidades sem fins lucrativos. E muitas vezes a gente tem situações onde são muito peculiares, só que se a gente tem aquele modelo padrão, a gente não consegue personalizar ao extremo. Por isso que a gente tem criado junto aos nossos clientes, aos nossos alunos, GPTs, robozinhos, que não só compreendem toda a legislação que regula os atos societários de limitadas, SAs, cooperativas, entidades sem fins lucrativos, como também analisa os seus contratos sociais atuais. E aí a gente pode pedir, por exemplo, para ele analisar o contrato atual e mostrar os pontos de risco empresarial. Isso gera para você uma receita imediata. Por quê? Porque você vai mostrar esses pontos de risco para os seus clientes e já sugerir uma alteração contratual. Então, se você quer hoje aumentar a sua receita, vem para o mundo da IA. Se esse assunto te interessa, eu tenho um convite especial para você. Nos dias 6, 7 e 8 de agosto, eu vou fazer a segunda edição do RDD 10+, é um evento para líderes, gestores e consultores do setor contábil que vai te mostrar como ser 10 vezes mais construtivo utilizando a inteligência artificial. É um evento 100% online e gratuito. Clique em Saiba Mais e se inscreva agora.